Karma com Karma. Estude de Ocha e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Com Tiago. Namastê. Ocha e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Ocha e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Muito bem. Então, vamos lá. Compartilhando tela. Aqui é do vídeo que eu mandei para vocês. Agora, daqui. Tá. Esse slide daqui. Muito bem. Slide 12. Pelo menos dessa contagem, do jeito que tá. Opa, apertei errado. Agora sim. Vamos lá. Vamos começar a novela. Primeiro capítulo da novela. Quando a gente já fez lá, onde o Tarayana e etc. A gente tem um outro vídeo lá que tem o Bisma na capa. O grande responsável pelo enredo é a morte do Bisma. Porque isso culturalmente só é um grande oba-oba por conta da história que o Bisma disse que ia morrer no Tarayana, cacete. E ai daquele que achasse que ele fosse morrer antes. Ok? Então, vamos lá. Como que isto tudo tem o seu ponto de partida? Para 90% da ortodoxia do Diotxa. Spica. Titra. É o ponto central de definição de todo zodíaco. Kármico. É a partir de spica, titra, que 180 graus vai dar mexa, zero mexa. Então, zero mexa é definido como 180 graus de titra. Ok? Tem algumas pessoas que vão dizer que titra é 3 graus de tula e etc. Mas ai já é uma opinião bem minoritária. E, principalmente, uma cara para o nosso contexto de hoje é 90 graus de titra. Ok? E, dado o período kármico para isso, o período de dias do sol e etc. acontecer, esses 90 dias, isso está caindo atualmente por volta do 14, 15 de fevereiro. Esse ano, isso caiu 8,50 e tanto. Daqui a pouco eu vou compartilhar isso com vocês. Mas, nesse início, vamos colocar lá, vamos cá. Que a gente vai, daqui a pouco, ver o mapa do Makara Sankranti na Índia e do Makara Sankranti no Brasil e ver como é o mesmo momento do tempo, mas tem ascendentes diferentes e configurações diferentes. Então, esse é o primeiro slide da gente. A forma como Makara está sendo definido é através dessa perspectiva, que é apenas uma de muitas perspectivas, mas é a perspectiva governamental, vamos chamar assim, que titra marca zero graus de tula e todo o resto kármico é decidido a partir deste ponto seco do compasso. Adiante. O que é a noção de um dos anos novos que tem na Índia? É quando você tem a lua nova quando o sol está em peixes. Esta lua nova de quando o sol está em peixes, quando for a lua cheia, vai ser uma lua cheia que vai cair no mês lunar de titra ou chaitra, como a gente vê aqui. Março, abril é o lugar da lua cheia deste um dos 12 meses que vai ser colocado como os 12 meses lunares. Se isso vai começar no Ashuini, ou se isso vai começar no Vishaka, etc., tem várias finalidades que vão ter inícios diferenciados. Mas, o que a gente está querendo dizer? A gente está querendo construir o seguinte conceito. O ano do Jyotisha começa na lua nova, no Amavassya, que vai dar a lua cheia do mês de titra. Atenção, que isso nem sempre cai com a lua cheia caindo em titra. Às vezes, cai em antes de titra, rasta. Depois de titra, suati. Independente se a lua cheia cai em titra, em suati ou em rasta, o nome daquele mês não vai mudar. Para maiores informações, meditações das 12 luzes, etc., que a gente faz essa jornada kármica começando no Ashuini. Mas aí é um outro processo. Então, uma coisa é você fazer esse Vikrama Samvat, que também é chamado de Shikipratipada, que é o momento onde a bolsa vaza e ela, digamos assim, nasce o ano novo 15 dias depois. O ano, coitado, ele fica 15 dias em trabalho de parto, certo? E atenção, esse mapa chamado de Shikipratipada, ele é o ano novo onde todos os outros sancrantes vão ser avaliados, que é o que a gente quer conversar hoje, que é o Surya Sancrante. De onde está vendo isso? Do curso do Verstilarsen. Esses dois slides, eles são... Opa, será que eu passei? Ah, eu tentei botar um outro slide aqui, mas daqui a pouco eu ponho. Esse processo daqui é a ideia de que cada sancrante vai ter um aspecto importante. No caso aqui, ele está falando de Meshya Sancrante, que é o processo de ver, avaliar como que o rei vai estar funcionando naquele mês. Mas o Surya Sancrante, desculpa, o Makara Sancrante, que é o que a gente passou agora, dia 14, de janeiro de 2023, às 8h50. Na verdade, no que eu vou mostrar para vocês, está meio que 8h16, 8h14, foi isso. Foi 8h14 da Índia, da noite, PM, e 11h46, 44, que seja, do Brasil, de Brasília, é o momento do que é o zero, mais próximo de 00 do sol entrando em Makara. Então, eu quero que vocês guardem disso. Quando o Surya entra no Murashi, você faz a previsão do ministro daquele governo. No caso do Surya, em Makara, é do Rádia de Otisha, ou do conselheiro-mor do rei. O Rádia de Otisha, dentro daquele contexto, é do tipo assim. Hoje em dia, lá tem o presidente, ele tem uma trupe de conselheiros, mas tem o conselheiro que tem uma voz maior, esse é o Rádia de Otisha, no sentido de que ele é o conselheiro com o maior poder de convencimento na decisão do rei, ok? Quando o sol entra em, por exemplo, Libra, você vai avaliar potencialmente o ministro, pode ser do comércio, quando está o Surya entrando em Carca, você vai avaliar como que está o ministro da Saúde ou da Educação. Quando o Surya está entrando em Vrechaba, vai ser o do... Como é que é o nome daquilo? Da agricultura, em mituna das comunicações, em cumba de ciência e tecnologia, etc. Ok? Então, não importa quantos ministros um governo tenha. Se for 36 ou se for 5, não importa, assim, você vai ter que transformar aquilo em múltiplo de 12. Se você tem 5 só, é porque aqueles 5 estão assumindo função de 12. Por isso que são 12 apóstolos, porque você precisa ter um apóstolo para cada aracha, inclusive os júlios. Então, se você vai desenhar uma estrutura de governança dentro do Diotia, é obrigatoriamente que essa estrutura de governança seja modular em 12, porque você vai saber como avaliar cada um dos 12. Ok? Por que o Surya, uma cara sangrante, tem um papel tão importante em relação a todos os outros os sangrantes? Não é por uma questão de Diotia em si, é por uma questão cultural do nosso amigo Pisma, que bateu duas pés lá na bota, dizendo que só ia desencarnar quando estivesse lá no Taraya, etc. Tá? Ficou claro essa primeira apresentação até aqui, que daqui a pouco eu vou começar a compartilhar outra tela com o mapa do uma cara sangrante na Índia e uma cara sangrante no Brasil, para a gente fazer um exercício prático disso. Vocês entenderam que o Chique Pratipada é o mapa feito do momento exato da Lua Nova, no mês aonde o Sol está em Peixes, o Sol está em Mina, Surya e Mina, para não gerar confusão. Ok? Este mapa, ele vai ser a base para a gente pegar uma informação e depois trazer para esse mapa. Isso eu vou fazer com vocês agora. Tá? Mas a primeira coisa é, essa técnica existe a partir de dois pontos. O ponto inicial, que é a ponta seca do compasso, que é esse Chique Pratipada, e depois é você abrir o compasso em diferentes tamanhos, que é Mesa Sankrante, Brechada Sankrante, Mitona Sankrante, e assim vai. Até Mina Sankrante, aonde, obrigatoriamente, vai ter uma nova Lua Nova e vai gerar um novo Chique Pratipada, um novo mapa Geratriz. Ok? E por cima desse mapa Geratriz, a gente vai olhar um mapa dos Sankrantes e trazer para lá. Isso eu vou começar a explicar agora. Podemos seguir? Dúvidas? Vamos! Deseja estudar conosco? Aí nas playlists e nos links tem informações para vocês acessarem nosso site e verem mais de como nossa vida pode ser muito mais divertida, animada, inteligente e karmicamente esclarecida. Nos vemos já. Namastê! Tchau! Tchau!